Desde o fim do mês passado, equipes do Exército Brasileiro estão em Goiânia para auxiliar no atendimento a pacientes com dengue. As ações também abrangem a conscientização da população. Só na primeira semana da parceria entre a Secretaria de Saúde e o Exército, foram vistoriados quase 18 mil imóveis em seis bairros de Goiânia. Os resultados têm sido bastante favoráveis. Com o aporte de militares do Exército, a área a ser atendida num curto espaço de tempo é bem maior. A primeira fase desta parceria com o Exército vai até o próximo dia 25. Hoje, aqui no Jardim América, participam das visitas domiciliares 150 agentes de saúde e 20 militares. Na maior parte das visitas, a situação encontrada é boa, mas a população não pode se descuidar. O combate ao mosquito é dever de todos. É, não juntar garrafas, igual está ali as garrafas, acho que vocês viram, está tudo virada. Eu tenho um tonel ali que eu paro a água da chuva, deixo sempre trampado. Mesmo com toda a divulgação dos perigos da dengue, a situação encontrada até agora nos imóveis preocupa. Em boa parte é decepcionante, porque apesar de todas as ações, de tudo que se é falado de dengue, divulgado, de todos os trabalhos que a gente tem feito dentro do município, ainda encontramos pessoas que persistem em deixar seu ambiente da forma inadequada, deixando situações extremamente propícias para o desenvolvimento do mosquito.